Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Postic Nights. Eu tenho um aviso pra vocês, eu acabei tendo alguns problemas com os vídeos que eu tinha gravado e eu tô um pouquinho adiantado nesse, eu não consegui postar aqueles lá, eles deram um problema, eles se corromperam. Então, né, acabei tendo que gravar outros, né, então eu tô um pouquinho mais adiantado nesse, eu acho que aquilo lá eu tava no level 10, mas eu mostro tudo pra vocês o que aconteceu. Ó, tá vendo esse balãozinho aqui em cima? Aqui ó, se clicar nele, o tempo que você fica fora do jogo, você ganha XP e dinheiro. Tipo, você ficou meia, meia hora, uma hora fora do jogo, você vai receber um pouquinho de dinheiro, né, dependendo do seu rank. Se você for rank C, eu sou rank C, ó, daí você vai ganhar pouco. Mas se você for rank B, A, esse rank aqui, ó, saca? E eu, deixa eu ver, aqui, nós conseguimos a armadura desses dois, o elmo e o escudo, né, que tá aqui pra upar esse daqui, e o escudo esse daqui, no vídeo anterior, na campanha mesmo, tá? Não comprei nada, foi tudo na campanha, aí eu vou até upar, eu acho que eu vou upar o escudo que é melhor. Pronto. Eu tava tendo alguns problemas, mas eu acho que eu já vou conseguir resolver. Bom, eu vou deixar um pouquinho mais baixo aqui, não sei se tá bom, ou como é que tá a minha voz. Vamos para a luta. O que você quer, minha filha? Ih, deu uma travada aqui. Será que eu vou conseguir passar essa? Espero que sim, né? Passei? Boa. E tirou um pouco a HP também. Né? Ó, mais uma, uma, uma espada. Na verdade, não é espada isso, mas é como se fosse. Passamos de level. Não sei qual que eu vou aumentar. O que que esse daqui faz? A experiência e a defesa. Vamos upar um pouco desse, então? Isso, tá bom. Ó, veio já uma recompensa. Não conseguimos fazer nada. Eu tô gravando todos esses vídeos seguidos, porque eu tô muito empolgado com o YouTube. Então eu tô gostando muito de gravar, então eu tô fazendo muitos vídeos. Só que eu tô conseguindo upar eles. Só que eu não tô conseguindo upar eles. Então tá ficando todo acumulado aqui. Mas hoje à tarde eu vou upar esse daqui, então. O que que eu vou fazer? Acho que foi no vídeo anterior que a gente conseguiu essa habilidade. Eu não mostrei pra vocês, talvez. Ou mostrei, não sei. Essa habilidade é aqui. Chegamos no level 15. Né? Então... Mais uma carreira aqui. O que que eu vou fazer? O que você quer, minha filha? Galera, talvez quando eles traduzirem para o português eu faça outra série em português daí. É, que daí vai ser melhor. Com todas as histórias, o que eles falam, né? Que daí fica melhor... O jogo tem uma história, né? Só que não dá para entender ela. Então fica meio difícil para quem não é americano ou fala inglês. Porque tem gente do Brasil que também fala inglês, né? Claro. O que você está vendendo aí? Ainda aqui, Luan? Vamos ver então o mercante aqui. O que é essa menininha? Não. O que o mercante está vendendo? Pote de mel. Ah! Esse certinho verde é o que eu consigo fazer. Isso daqui eu já consigo, ó. Saca? Daí, ó. Eu posso comprar um elmo novo. Essa flor aqui. Que é 9.500 dinheiros. Eu vou comprar um aqui só para mostrar para vocês como é que faz, ó. Para você olhar, ó. Tipo, você não consegue fazer, né? Essa bolinha aqui eu não consigo fazer. Então eu clico nela aqui e vai aparecer o que você precisa. Precisa de 25 mil moedas. E eu não tenho, né? Você pode comprar, se você tiver com esses diamantes, o que eu não aconselho, né? E daí, se você já tiver todos os itens, como esse daqui tem, ó. Porque tem esse certinho aqui. Daí você consegue fazer. Então você clica em cima. E clica em trade aqui, ó. Trade, que é negociar, eu acho. Acredito que seja isso. Ó, eu cliquei. Daí, ó. Adquirido. Acho que era isso que estava escrito, né? Daí ele vai vir para o teu inventário, ó. Aqui, ó. Né? Só para mostrar como é que faz para... Para comprar isso. Agora eu já vou usar aqui na Alquimista. Vamos lá, mais uma aqui, então. Já que o meu HP já aumentou. Eu estou deixando a música do jogo e os efeitos sonoros, tá? Se vocês não quiserem os efeitos sonoros, o som do jogo, a música, só falar nos comentários que eu tiro, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só dar uma esperada aqui, para o HP subir. O que é bem rápido, né? Tá bom. Acho que já foi. Vamos mais uma. Essa é para terminar, tá bom? Ah, até que está razoavelmente fácil matar esses carinha aqui. Passei. Ih, o boss. Será que ele vai fugir de novo, ó? Ou vou matar você agora? Foge não. Oxi. Ah, não. Você pode me ter usado o escudo. Isso. E aqui também tem uma estratégia. Vai ter usado o escudo. Usa o escudo. Ó, quando ele joga assim, você usa o escudo e dá um dano nele. Vem aqui. Não. Foi. Você foi para o saco agora? Não foi ainda? Foi. Agora foi. Passamos, então. Bom, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Passei de level. Vamos para essa daqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Deem like, se inscrevam. E tchau. Tchau.